Calma, vai! Isso é bom romance? Então vamos lá, vai! Quando eu encontrar um amor pra mim Tem que ser bonzinho, eu só quero assim Tem que ter respeito, me querer demais Tem que ser perfeito ou mais Se quiser sair, se a comida sai Se eu não quero ir, também me lembrar Tudo que eu pedir, me responde ok Se eu não for assim, não sei Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Mas não vou sofrer Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente, gente Tem que ser treita Tem que ser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar, me coitar, me olhar Tem que ser treita Vai na palma, vai! Uh! 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 Quero um amor pra não discutir Pra dar de ser mal Tem que me arrepender Eu não sei se existe, mas é bom sonhar Que belo sonho Mas eu hei dançar Eu volto pra mamãe E pro papai E pro papai Vou olhar pra você Mas não vou sofrer Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente, gente Tem que ser decente, então Quem quiser amar É tudo o que eu sou Tem que me amar, me coitar, me olhar Sempre, sempre me adorar É, 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 mas eu vou sofrer Quem quiser, quem quiser, quem quiser Quem quiser me amar Tem que me aceitar É que você é triste, é que você quer ficar É que você é amor, você é tudo que eu sou É que você quer amar, me cuidar, me olhar, você quer sempre me amará É que você é triste Obrigada, gente Pode sentar lá, Juliana, pode sentar, vem cá, você já viu a menina cantar